Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Ruas, viajante profissional, jornalista, 17 anos viajando o mundo e estou aqui novamente a convite do BTG para a gente falar de viagem, o assunto gostoso, né? Bom, eu me comprometi no vídeo passado a trazer para vocês nesse episódio os 5 destinos mais econômicos que eu já estive e os 5 mais extravagantes. Bom, eu vou começar então com os mais econômicos, né? Todo mundo quer saber aí para onde viajar gastando pouco, então já pega papel e caneta e anota porque está muito legal. Um, bem pertinho da gente, a Argentina. Já está, é óbvio, eu sei, mas não é tão óbvio assim, porque na Argentina nós temos uma diversidade tão incrível para poder passear, tem um destino para cada viajante. Quer vinho? Tem. Você quer esquiar? Tem também. Eu quero cidade, Buenos Aires? Tem. Eu quero um tango legal? Tem. Um restaurante bacana? Tem também. E pagando muito pouco. Outro destino aqui pertinho, Chile, muito barato viajar. Vamos falar um pouquinho agora de destinos um pouco mais longes, né? Vamos falar de Europa? Eu sei que vocês gostam de viajar para a Europa, né? República Tcheca. Vocês sabiam que na República Tcheca, cerveja é mais barato do que água? Não, é isso mesmo. Cerveja é mais barato do que água. Então eu ia para lá, eu não sabia se eu acordava, tomava uma água ou um copo de cerveja aí, pá. Já pensou? Era isso mesmo. Eu, inclusive, visitei lá a Pilsner-Urkwell, que foi a primeira cerveja Pilsner do mundo. É uma visita fantástica e gastando muito pouco. Mas é verdade o que eu disse. República Tcheca é muito econômico, muito barato. E é uma viagem ali para um ladinho da Europa, que existem outros países que são bem econômicos também. E dá para você fazer tudo numa viagem só. E do ladinho da Europa nós temos o quê? Egito. É um país extraordinário e muito barato. Estamos falando do berço da civilização. Você já imaginou chegar num templo e o seu guia dizer para você assim, está vendo essa pintura? Sim, ela existe há 5 mil anos atrás. Sabe o que é isso? 3 mil anos antes de Cristo praticamente. Em que lugar no mundo você visita um templo, um sarcófago que tem essa idade? E o Egito tem esse encanto. Mas o Egito não são só as pirâmides ou os sarcófagos. Não! No Egito você tem o rio Nilo para fazer um cruzeiro 5 estrelas pagando pouquinho. Eu mesmo, quando vou para o Egito, pego o cruzeiro de 4 noites. Se eu disser para vocês o quanto custa, vocês vão ficar doidos. Mas eu não vou falar aqui não, senão vai dar muita polêmica. Falo ou não falo? Aliás, eu vou falar nos comentários. Outro destino fantástico, já caindo lá para o lado da Ásia, temos as Filipinas. O destino bonito! Eu cheguei nas Filipinas e o primeiro passeio que eu fiz, eu falei, não, não é possível. Eu devo estar em Maldivas, porque água cristalina, sabe aquela areia branquinha que você pisa, faz até aquele assovio? É isso. Água cristalina, lugares paradisíacos. E o legal das Filipinas é que você pode viajar entre as ilhas todas, você vai se encantar e pagar muito pouco. Fazendo aqui uma comparação, por exemplo, eu acabei de citar Maldivas, né? A última vez que eu fui para Maldivas, por exemplo, um hotel bacana, você vai investir por volta de mil, mil e duzentos dólares a diária. Isso num hotel bacana. Lá nas Filipinas, pegando algo semelhante, o melhor hotel da cidade, você vai pagar coisa de dez por cento desse valor. É isso mesmo. Cento e vinte, cento e trinta dólares para você ficar de frente para o mar, comendo aquele camarão, aquela lagosta e pagando muito pouco. Gostaram dos destinos? Acho que já foram cinco, será? Deixa eu ver aqui. Agora vamos nos cinco destinos mais extravagantes que o Ruas já esteve. Olha, eu gosto muito de destino extravagante. Quem não gosta, né? De investir num momento extraordinário, num destino muito legal. Bom, começando com Singapura. Apesar de muita gente falar, bom, eu vou para a Ásia e vou economizar, de fato, a maioria dos países lá na Ásia, você vai economizar. São países que a nossa moeda vale mais. Porém, a Singapura engana. Apesar da nossa moeda, se eu não me engano, eu acho que vale até um pouco mais do que a da deles, é um destino caríssimo. É destino caro para hospedagem, é destino caro para comer, mas você tem o contraponto. Nós temos lá na Singapura vários passeios que você não paga nada para fazer. Temos lá a região do Marina Bay, que é muito legal. Tem um aeroporto que é sensacional, porém, para se hospedar em lugares que a gente diz instagramáveis, né? Aquele, o Marina Bay Sands, por exemplo, a diária no Marina Bay Sands, da última vez que eu olhei, estava por volta desses mil dólares, mil e poucos dólares, mais de cinco mil reais. E eu vou dizer para vocês, foi muito legal. Eu me hospedei lá, foi uma experiência fantástica. Não fiquei lá da primeira vez que eu fui, mas eu me comprometi comigo mesmo. Se eu voltar para Singapura, eu quero ficar lá nesse hotel, que parece, mas parece um barco, né? Lá em cima daquelas três torres, é fantástico mesmo. Você fica de frente para um jardim todo tecnológico, é muito legal. Segundo destino caro, mas muito legal. Inglaterra, mais especificamente Londres, então já falando de Europa, né? Saímos da Ásia para a Europa. Londres é um destino fantástico, é uma cidade grande, porém, as atrações não são baratas. Você quer ir lá na London Eye, não é barato. Você quer ir lá no... Eu não me engano, eu não me lembro exatamente o nome do prédio, vocês vão dizer aí nos comentários, mas é o Shade, né? Que é o prédio mais alto da cidade, você tem uma vista linda lá. Inclusive, quando eu estive lá, uma curiosidade, estava rolando um evento super chique, super bacana lá em cima, um cara tocando saxofone. E é o lugar perfeito para você que está pensando em ir para Londres e está ouvindo e assistindo esse vídeo. Guarda o pôr do sol para esse Shade, alguma coisa que eu esqueci o nome agora do prédio, que é muita informação e é muito legal. E Londres, uma dica para economizar em Londres, tem uma delicatese, que eu não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda, mas que você tem ela espalhada por toda a cidade e lá vende umas comidinhas. Mas mesmo essas comidinhas mais baratinhas, eu me lembro que eu pagava coisa de nove pounds por essa comidinha. Nove pounds na conversão de hoje, vai dar mais ou menos isso aqui que vocês estão vendo na tela, porque eu não sei de cor, mas o editor vai saber muito melhor do que eu. E vamos ao terceiro destino caro, eu acho que eu volto lá para a Ásia e Tóquio. Tóquio é um destino muito caro, principalmente hospedagem. Se você está pensando em ir para Tóquio, meu amigo, já se planeja com bastante antecedência e garante o seu hotel com antecedência. E a passagem também. A passagem, eu já cheguei a encontrar muitas promoções, coisa de 45 dias antes. Aliás, eu vou dar um bônus nesse vídeo para vocês. No final do vídeo eu vou dizer para vocês uma tática que eu faço para comprar passagem aérea mais econômica. Tem a ver com essa aí de Tóquio. Então me lembrem, me lembrem aí, hein? Então, Tóquio é um destino que você tem que se planejar. A alimentação não é barato, tá? Mesmo os restaurantes mais populares, que você tem aqui a listeirinha que vai passando comida japonesa e tal, e é uma delícia, não são baratos. Então, hotel, alimentação e passagem aérea. Lembrando que passagem aérea, já já eu vou dar um hack muito legal para vocês. E para fazer o contraponto, nosso quarto destino, eu vou falar de Maldivas, porque eu já comparei com Filipinas, não é mesmo? Maldivas, hotéis bacanas, vai pagar com certeza acima de mil dólares. Esses hotéis que vocês veem aí na internet, a pessoa andando de bicicletinha num tablado em cima daquele mar maravilhoso, não é barato, é caro de verdade, tá? Mesmo com planejamento, tem que pensar muito na parte hoteleira, que de fato é bem caro. Eu já vi, inclusive, alguns blogueiros indo para a capital de Maldivas, que é Mali, fazendo um roteiro econômico, mas mesmo esses caras ficando em hotéis econômicos, lá na vilinha de Mali, a alimentação, nesse caso, eu vi que eles pagaram até pouco. Porém, os passeios ainda continuam bem caros. Quer fazer o passeio com golfinho? Quero andar de jet ski? Quero fazer o passeio das arraias ou dos tubarões, né? Que é bem instagramável, a gente vê muito isso na internet. Não são baratos. Então, vai para Maldivas, pensa na lua de mel, você que está assistindo, está pensando Poxa, a minha lua de mel. Mínimo de estadia em Maldivas, porque não adianta você ir para o outro lado do mundo para ficar três noites, quatro noites, nada disso. Pode se planejar para passar pelo menos uma semana e uma semana investindo mínimo de mil dólares na sua estadia. Uma dica muito legal que eu vou dar para vocês, eu já estive duas vezes em Maldivas. A primeira delas, eu quis economizar. Eu peguei somente com o café da manhã. E eu acho que eu fiz errado. Por quê? Dentro desses hotéis, que são caríssimos, os pratos são bem caros. E aí você fica se policiando na hora de você pedir um prato ou outro, você fala Meu Deus, eu não vou ter coragem de pagar tudo isso nesse prato. E aí você acaba economizando demais. E o que eu aconselho que você faça? Vai para Maldivas, já pega no mínimo meia pensão, que seria o café da manhã com o jantar. Porque aí, durante o almoço, durante o dia, vamos falar, falando mais assim, no contexto de lá, durante o dia, porque eu não tenho almoço, ninguém para para almoçar na praia. Você vai pegar um petisco, tomar uma cerveja, fazer um passeio, você não vê passar. Então o jantar acaba sendo o almojanta. E aí você vai lá e se deleita com um baita jantar legal. E aí, por mais que você comece a fazer contas, ah, mas e se eu ficar sem jantar um dia, quiser dormir mais cedo? Não, você já gastou, você já investiu nessa ótima hospedagem antes de sair do Brasil. Então, o meu conselho, pegue pelo menos meia pensão, porque você vai se deleitar num baita jantar legal, acompanhado, não sei, né, de sua esposa, esposo. Então convença-o ou convença-a a pegar meia pensão no mínimo. E por último, o destino que eu deixei aqui é o queridinho dos brasileiros. Por quê? É um destino que pode ser, eu não diria econômico, mas pode ser estar no meio termo, nem muito caro, nem muito barato, mas ele pode ser incrivelmente caro. É um investimento alto. Ah, Rodrigo, eu quero ficar próximo da Times Square. Caríssimo também, dependendo da época do ano. Mas eu quero dar um alerta aqui, eu acho, pra vocês, porque eu vejo o brasileiro querendo ir pra Nova York na época de Réveillon. E na época de Réveillon, eu acho que, eu vou dizer assim uma expressão bem, que eu escuto direto, é uma latada, é furada. Por quê? Muito cheio e quando neve, então, assim, vira uma poça d'água, aquela neve bonitinha, ela vira uma poça d'água que você começa a pisar, você tem que usar com aquelas botas de, sabe aquela bota de tirar leite na fazenda? É aquilo que você tem que comprar pra ir lá no Réveillon, se nevar que neva, na maioria dos Réveillons, você vai ter que comprar uma dessas pra você circular pela Times Square, sem contar com tanta gente pra cima e pra baixo. Eu, particularmente, não gosto. Eu tenho o costume de dizer que a massa é burra, né? Então, tenta fugir da massa. Vai pra Nova York nas épocas no contra-fluxo. Na primavera é fantástico. Você vê aquelas folhas das árvores lá do Central Park caindo. Olha, você vai fazer foto, os dias são mais bonitos. Agora, não, Rodrigo, eu faço questão de ir no Réveillon porque é a única época do ano que eu tiro férias. Legal. Vai pagar mais caro, vai ter esse inconveniente. Em compensação, existem alguns lugares que são incríveis próximos a Nova York. Você vai poder fazer aquele famoso day trip, né? Existe, inclusive, uma estação de esqui, eu não me lembro o nome, porque é tanto nome aqui, mas tem uma estação de esqui que fica próximo de um outlet famoso, mas fica mais ou menos 45, uma hora da cidade de Nova York, no qual você vai poder fazer esqui, passar o dia numa estação de esqui. É até uma brasileira que é casada com um americano lá, um dos sócios dessa estação de esqui, que eu achei fantástica. Ela é bem pequenininha, não é barato, estamos falando de um dos destinos mais sofisticados do mundo, porque, como eu disse, Nova York econômico já foi há um tempo atrás, né? A não ser que você queira ficar lá em New Jersey, com valores de New Jersey e passear em Nova York, aí é uma outra história. Mas Nova York hoje é um destino que é queridinho dos brasileiros, mas tira essa ilusão da sua cabeça de que Nova York é um destino econômico, ainda mais se você quiser fazer um passeio na Broadway, assistir um espetáculo, se você quiser ir em alguma atração turística. Ah, Rodrigo, mas tem atrações turísticas que são de graça. Tem, ir lá na ponte do Brooklyn, ir no Central Park, é realmente, mas, ah, eu quero dar uma patinada no gelo no Central Park? Tch, tch, grana. Quero fazer um passeio de barco lá no Rio Hudson para assistir as luzes de Nova York sendo acesas. Eu tenho uma curiosidade de Nova York que eu vou dividir com vocês. Eu, uma vez, fui gravar Nova York a convite do Ministério do Turismo lá e eu fui fazer esse passeio de barco que a gente vê as luzes de Nova York sendo acesas. É fantástico o passeio. Não é barato, é um passeio que tem o valor de 200 dólares por pessoa, mas você tem o jantar incluso. Então, você tem um jantar e olha o final do dia e as luzes de Nova York sendo acesas. Esse é um passeio que eu nunca vi brasileiro e eu sempre indico esse passeio, porque é um momento extraordinário de qualidade, é um tempo de qualidade, porque você investiu 200 dólares, mas você tem tudo isso de volta, num jantar, num visual. E a curiosidade, eu entrevistei um dos meus guias lá, que são oficiais, e ele me disse que aquelas luzes que nós assistimos de Nova York, aqueles prédios todos, existe um incentivo da prefeitura, a prefeitura faz um certo tipo de subsídio para eles na conta de energia, para que aquelas luzes fiquem acesas durante todo o tempo. Isso é fantástico. Então, dificilmente você vai para Nova York e não verá, não vai ver aquelas luzes lindas como elas são. E até porque existe também um outro subsídio de Nova York, que a prefeitura incentiva filmes e séries para que sejam gravadas lá. Zero reais. Então, se você é produtor de filme e quiser fechar uma rua, com antecedência você pode fechar, vai te custar nada e você ainda terá as luzes do Skyline de Nova York para você garantida, porque há um subsídio da prefeitura para que aquelas luzes fiquem acesas durante todo o tempo. E aí, gostaram desses destinos que eu disse? Para qual deles você iria? Eu quero saber nos comentários, porque agora eu fiquei curioso. Destino econômico? Destino mais hypado, mais caro? Quero saber qual será o seu próximo destino e se eu puder ajudar lá nos comentários, farei. E se você achou que esse vídeo tem a cara de alguma pessoa que você conhece, faz o favor, encaminha esse vídeo para essa pessoa, eu tenho certeza que ela vai gostar. Eu sou o Rodrigo Ruas, o seu próximo destino é a minha viagem e teremos mais um vídeo falando sobre viagem no próximo capítulo. Sobre o que será que eu vou falar, hein? Diz aí. E tem a dica bônus, meus amigos. Vocês vão ficar surpresos com o que eu tenho para dizer para vocês. E o mais legal é que você pode usar essa dica bônus em qualquer destino no mundo. E eu posso comprovar. Claro, não funciona 100% dos casos, porque às vezes está acontecendo um evento específico naquela cidade. Bom, que dica é essa? Normalmente, entre 50 e 45 dias antes, a sua passagem provavelmente vai custar mais em conta, mais barato. Rodrigo, como assim? Mais barato do que o cara que comprou há um ano atrás, ou seis meses atrás, ou nove meses atrás? Sim, mais barato. Por quê? As classes tarifárias, as empresas, quando elas lançam um destino e lançam aquela passagem, elas determinam um valor X. Por exemplo, o valor de São Paulo para Toronto, vamos determinar que ela vai custar inicialmente 1.400 dólares. Perfeito. E eles lançam, então, essa passagem no sistema. Com normalmente 11 meses de antecedência, você tem essa passagem. Legal. Porém, o tempo vai passando e poucos assentos foram vendidos. E a companhia aérea olha e fala, meu Deus, eu preciso pagar a conta. Que conta? A conta do combustível, que está indo para lá. A conta dos comissários que estão trabalhando nesse voo, dos pilotos, da comida que vai ser servida. Então, para que o voo seja pago, para que ele tenha saída já pago, o limite são 50 dias. Eles olham e falam, opa, esse voo não está se pagando. E entre 50 e 45 dias, isso em 90% dos casos, as companhias aéreas vão lá e dropam essa passagem que custava 1.400, você encontra ela, surpreendentemente, por 800, 600 dólares. Mas isso fica até quando? Aí é uma incógnita. Por quê? Quando eles determinam que o voo se paga com X assentos vendidos, é aí que essa passagem diz. Então, olha só como é que é. Olha o gráfico dessa passagem, hein? 1.500, aí 40 e 50 dias antes, 600. Aí venderam o número X que o voo já se paga. Daqui para frente é lucro. Essa passagem vai para 1.600. Então, esse cara que comprou lá atrás, ele garantiu o assento dele. O cara que comprou com 50, 45 dias antes, deu sorte ou foi o aventureiro que nem o Ruas aqui de vez em quando espera esses 50 dias, 45 dias antes. Sempre deu certo. E tem o cara que deixou para a última hora e esse paga o pato e é o que dá o lucro para a companhia aérea. E aí, eu quero dizer para vocês o seguinte. Com o cartão BTG, quando você faz essas compras internacionais e principalmente passagem aérea internacional direto com a companhia aérea, se acha que você pode parcelar, nada disso. Se acha que você, num cartão de crédito convencional, vai pagar IOF, vai pagar IOF. E nesses dois casos, o cartão BTG Pactual, o meu cartão, que é o que eu utilizo, eu não pago praticamente nada de IOF, 1.1 de IOF, que é show de bola. E ainda tenho a possibilidade de parcelar essa minha passagem como se eu estivesse comprando aqui no Brasil. Sem aqueles juros abusivos que antigamente os cartões de crédito pegavam pesado quando você ia parcelar, né? Já no caso do BTG, nada disso. Você tem, claro, uma atualização ali, uns juros ali, mas é super, super, super viável. Então, fica essa dica bônus para vocês aí de utilizar o cartão BTG, vai economizar no IOF, vai conseguir fazer um planejamento para você pagar essa passagem e ainda o rack dos 50 a 45 dias. Gostaram?